O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve reunir os líderes partidários na próxima segunda-feira para discutir a pauta do retorno dos trabalhos e também o veto do presidente Lula às emendas de comissão. Tema que está dando muita polêmica, a expectativa é que essa guerra dos vetos, como está sendo chamada em Brasília, continue pelos próximos meses. A gente lembra que o presidente sancionou essa semana o orçamento, vetou quase 6 bilhões de reais em emendas parlamentares de comissão que foram definidas pelos colegiados temáticos. Josias e Sakamoto, a gente viu que o clima esquentou nessa discussão entre o Centrão e Lula depois dos vetos. Queria saber de você, Josias, como é que vai seguir essa discussão, porque vai muito além do orçamento em si, toda a relação de poder ali do Centrão mais uma vez se manifestando, como é que isso vai dar aí no retorno dos trabalhos do Congresso? Nós estamos enfrentando uma anomalia, Natália. O Congresso se autoatribuiu poderes para aplicar 53 bilhões de reais reais do orçamento federal nesse ano de 2024. Isto é algo que jamais se viu, é um recorde absoluto de emendas, e o Lula fez um veto, tirou parte desse butim, pegou ali o pedaço das emendas que estava direcionado para as comissões temáticas, emendas que são aplicadas segundo a orientação dessas comissões, e cortou um pedaço. Tinha lá 16 bilhões e meio, desses 53 bilhões, ele tirou 5,6 bilhões. Tirou porque tinha que tirar, acho até que tirou pouco. E no início da semana, o Lula deu uma entrevista para a Rádio Metrópole de Salvador, e ele disse que, falando sobre vetos, e veto virou derrubada de decisão do presidente, derrubada de veto presidencial, virou algo trivial. No primeiro ano do governo Lula, a maior parte dos vetos do presidente, mais da metade, foi derrubada. E é parte do jogo legislativo, a última palavra que cabe ao Congresso. Na elaboração das leis, o Congresso aprova, o presidente veta ou sanciona, e caso ele opte por vetar, cabe ao Congresso manter ou não aquele veto. E o Congresso tem derrubado muitos vetos do Lula. E o Lula mencionou, em especial, um veto, o veto que ele impôs ao marco temporal das terras indígenas. Ele falou, eu sabia que ia ser derrubado, mas eu vetei, porque era preciso fazer uma sinalização para o país de que eu considerava adequado o veto. E eles derrubaram o veto, agora o Supremo vai decidir como ficará essa questão da demarcação das terras indígenas. Também neste caso das emendas, quer me parecer que o presidente faria um trabalho didático se ele insistisse nesse veto dos 5,6 bilhões e explicasse o que vetou. O Congresso, quando se atribuiu esse poder para gerenciar 53 bilhões de reais do orçamento, ele fez uma série de atrocidades. Cortou a verba do PAC, cortou a verba até do Vale Gás. Cortou a verba da educação, cortou a verba da saúde. E esses 5,6 bilhões que o presidente vetou se prestará ao remanejamento. Então ele tirou das comissões, dessas emendas parlamentares, para repor dinheiro dessas áreas. Então acho que o presidente, o governo fariam um bem enorme à sociedade brasileira se insistisse nessa pregação, assim como fez com o Marco Temporal. O presidente devia explicar, olha, vetei e por isso vetei. Cortaram o dinheiro do Vale Gás, cortaram o dinheiro de bolsa de estudo no Ministério da Educação, cortaram o verba da saúde. Então é preciso esclarecer o que estão fazendo os parlamentares. Eles estão invadindo áreas, estão invadindo, estão subtraindo recursos de políticas públicas e estão fazendo o que bem entendem com o dinheiro. E de vez em quando explode um escândalo. A Polícia Federal bate na porta de algum assessor de parlamentar, como foi o caso de um ex-assessor do Arthur Lira, para ver para onde foi parar a verba que foi destinada para a compra superfaturada de kit de robótica para escolas que não tinham nem água encanada, não tinham carteira para os alunos sentarem. Então acho que o presidente deveria insistir, ele sabe que o veto dele vai ser derrubado se o governo não conseguir devolver o dinheiro, não tiver uma arrecadação adicional. Se o dinheiro não for devolvido, o veto muito provavelmente vai ser derrubado. Agora, o governo deveria, até com o risco de deixar aborrecidos os caciques do Centrão, é preciso esclarecer, é preciso que a sociedade seja informada do que está acontecendo. E o que está acontecendo, Natália, não é boa coisa. Não é boa coisa e não é pouco dinheiro, né? Muita gente falando aí em questões de recorde nessas emendas de comissão, de que estão reclamando de barriga cheia. Eu queria aproveitar para a gente trazer aqui no telão a coluna da Thais Bilen, que é a nossa nova colunista, que destaca justamente essa disputa de poder por trás de toda a discussão do orçamento, aqui com destaque de que Lira acirra os ânimos e o governo Lula prevê essa guerra de vetos, como a gente está chamando aqui no All News, até a eleição. Ela começa destacando, então, que não são só 6 bilhões de reais, em referência ao corte, ao veto, ou 1 bilhão e meio, ou meio. Que essa disputa da vez entre a Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira e o governo Lula, é pelo poder de dar a palavra final, como o Josias estava destacando aqui para a gente, né, Sakamoto? Queria aproveitar para ter sua análise também, para a gente entender se fica, então, o risco do Executivo ficar aí mais na mão da barganha e isso acabar virando uma prática, como a gente já acompanhou em tantas outras situações, né? Olha, Natália, o Congresso, ele nunca aceitou a decisão no Supremo Tribunal Federal com relação à questão do orçamento secreto, as emendas RP9, né, ou o fato de uma parte do Congresso ter um dinheirão na mão para poder distribuir para quem quisesse, né? E a gente viu, inclusive, que parte dessa distribuição do orçamento secreto acabava um desvio, né? Não é que, ah, esse dinheiro é um orçamento municipalista que acaba sendo beneficiado nas bases, apenas, né, as bases desses deputados que depois é para eleger prefeitos que vão ajudar a acessar os cabos eleitorais daqui a dois anos. Também tem uma questão de dinheiro lá que é desviado. Foi trator, foi kit de robótica, foi um monte de coisa, um monte de maracutá e falcatrua, na verdade, né? Que foi, virou caixa dois ou virou coquetel de camarão na mesa de muitos deputados, né, e senadores. Então, o que acontece é, claro, que a gente tem, isso é uma, o Congresso, ele nunca, na verdade, aceitou muito bem quando o STF bloqueou isso e entregou para a mão do Executivo. O Executivo acabou fazendo um acordo, né, com o Legislativo. O Legislativo fala assim, olha, ele nunca cumpriu, ele nunca devolveu o dinheiro na totalidade, o que é mais do que óbvio, uma vez que esse dinheiro não pertence ao Congresso, pertence ao país, pertence ao Brasil, e a União tem, sim, poder e tem, sim, direito de executar seus projetos, né? Se Jair Bolsonaro, lá atrás, abriu mão disso, aceitou isso, inclusive num limite da governabilidade, né, o Lula está tendo que fazer a mesma coisa, com a faca no pescoço, né? Então, é uma questão de última palavra, mas é uma questão de última palavra, que não é uma questão de simplesmente uma... Ah, eu ia dar a última palavra para uma questão do Diego, não, é uma questão de última palavra com relação ao dinheiro, na verdade, é com relação a Cascalho, né, ao ervarário da União, né, que é basicamente o seguinte, o que são essas emendas de comissão agora, que o Lula cortou 5,6 bilhões, mas ainda deixou um bom valor? É praticamente o sucessor das emendas do RP9, do Orçamento Secreto, né, foi a forma do Congresso enfiar lá, muquear lá, e deixar a distribuição na mão de líderes, né? Então, é uma situação da Câmara e do Senado, é uma situação que permanece, o Congresso, o que acontece é que o Congresso não aceita nenhuma objeção à sua política de se perpetuar, de auto-perpetuação, ou seja, o Congresso quer o dinheiro suficiente para que o Congresso continue sendo, que os mesmos membros do Congresso continuem na próxima legislatura. Ele não aceita nenhuma ação que não seja isso. O que está acontecendo no final das contas, é que a gente está vendo o Congresso se transformar, é numa grande plataforma cujo, num grande, digamos, num processo em que ele é o objetivo dele mesmo. Sempre foi assim? Claro, se a gente for pegar desde Maquiavel, lá no Príncipe, o objetivo de todo político é alcançar, manter e aumentar o poder, isso aí é claro. Só que o Congresso leva isso a elementos inacreditáveis ao atropelar claramente qualquer necessidade nacional de financiamento de projetos nacionais e regionais. O José Asbem colocou a questão de assistência social, mas ele pode ter que colocar de educação, de saúde, de transporte, meio ambiente, mesmo agricultura e outros pontos, que acabam ficando de lado para as necessidades paroquiais ou para a corrupção comezinha de parlamentares. para a corrupção, Obrigado.